e mais um espetáculo aéreo para você hoje aqui no limite de Quintana no limite de município de Quintana porém no trevo que dá acesso a Borá se você continuar em frente você vai para a cidade de Tupã mas vou deixar restado para vocês aqui o trevo vindo ali de Quintana no sentido Tupã e dá acesso a Borá e não se esqueça que o seu like e o seu comentário é muito importante para o canal você visitante muito obrigado por estar aí apreciando o conteúdo do meu canal se inscreva para dar uma força everybody is welcome você visitante se inscreva para dar uma força para o canal e você que já é inscrito ative o Sininho das notificações para quando eu postar um novo vídeo você ser notificado ou notificada e já receber este novo vídeo E aí aí está para você a placa indicando onde eu estou no trevo novo que dá sentido a Borá se você seguir em frente como eu falei você vai ter acesso à cidade de Tupã e pegando ali para a esquerda você vai ter acesso ao distrito de Borá e esta essa é a serra de Quintana a serra que dá acesso então ao distrito pequeno distrito de Borá e se você já passou por esse lugar você vai estar agora recordando e para você que não conhecia obviamente ficar conhecendo este verde do lado direito que vocês estão contemplando contemplando aí plantação de amendoim plantação de amendoim do lado direito e aí mais um pouco para vocês da serra lembrando que a visão aérea é uma visão diferenciada onde você tem uma linda uma linda paisagem do interior para você desfrutar a tranquilidade do interior e neste momento começamos a descer a serra ou seja fazendo uma filmagem a descida da Serra de Quintana no sentido Borá e um pouco mais adiante o verde do lado direito que vocês estão vendo já não é mais sua plantação de amendoim e sim um canavial plantação de cana aí está o canavial para vocês olha que bela imagem que vocês estão contemplando agora no canal motoca.com lembrando que aqui tem imagens por terra e pelo ar já vai deixando o seu like deixe também o seu comentário compartilhe com outra pessoa compartilhe o link deste vídeo com outra pessoa para que possa também desfrutar para que ele ou ela possa rever ou conhecer uma cidade no interior de São Paulo mais uma vez deixando registrada para você a plantação de amendoim vocês podem observar que vários veículos estão acessando aí então o trevo de Borá vários veículos caminhões carros acessando aí o trevo no sentido Borá um pouco mais à frente você indo no sentido Borá para você que não conhecia vai ficar conhecendo também saber que ali tem o distrito de Varpa tem aqui no canal também registro por terra do distrito de Varpa então você indo no sentido Borá antes você tem acesso ao distrito de Varpa você já ouviu falar em Palmas na Cachoeira Palmas pois é muito bem nesse sentido também antes chegar em Varpa você pega parece que chegando em Varpa aliás chegando em Varpa você pega para a esquerda um 7km você vai ter acesso aí a famosa Fazenda Palmas onde tem a Cachoeira bastante famosa um ponto turístico muito recomendado aqui na região lembrando também que esta época é época de plantio por isso vocês podem contemplar aí nesta região de Pompeia Quintana Tupã vocês estão vendo aí bastante terra preparada para o plantio como vocês podem ver aqui uma linda imagem uma vez aí para vocês contemplar aí a plantação de amendoim junto a margens da SP 294 e se você já fez esse trajeto esse percurso Marília a Panorama Marília Dracena Marília a Oswaldo Cruz Marília a Tupã Tupã você vai recordar então este local aí é o sentido Herculândia Tupã a próxima cidade é Herculândia e depois a Tupã lembrando que depois desta curva também tem uma serra pequena mas tem uma serra aí depois desta curva veja nas imagens deixe o seu like deixe o seu comentário muito obrigado por sua inscrição gratidão a todos os escritos e a todos os visitantes meu muito obrigado a força de cada um de vocês e aí e aí e aí e aí e aí e como vocês podem observar aí é uma descida e obviamente para cada um de vocês podem observar aí é uma descida e para quem está vindo no sentido oposto muito bem é uma pequena serra uma pequena subida que está no sentido marília e aí está no sentido Trackulândia Tupã então é descida Música E mais uma vez para você agora no sentido Quintana, o trevo que dá acesso ao distrito de Borá. Música 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 E agora você está contemplando esta carreta subindo a Serra de Quintana e uma outra carreta descendo. Meu muito obrigado por você que assistiu até aqui, para você que não pulou o vídeo, assistiu por completo, eu agradeço de coração. Lembrando que cada vez que você deixa um like e também o comentário, o YouTube entende que o vídeo é de grande relevância, vai indicar para mais pessoas e assim eu vou poder ir filmar mais longe, porque sei que meus vídeos estão sendo entregues. Então agradeço a cada um de vocês e se você tem vontade de rever ou conhecer uma cidade, deixe nos comentários, na medida do possível eu vou estar atendendo ao seu pedido. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo pessoal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para quando eu postar um novo vídeo, você já ser notificado ou notificada. E aí está no sentido, aí está no sentido, mais uma vez no sentido Quintana, para você estar contemplando essa linda visão aérea e lá no fundo, lado esquerdo, a cidade de Quintana. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Thank you for watching my vídeo. Música